A dica da tinta Zikini hoje é diferente. Eu vim até a Tupan para tirar dúvidas, né? Quem nunca teve que pensar duas vezes antes de levar uma tinta para casa? Qual cor, qual tipo para cada ambiente? Claro, eu convidei Jorge Holanda, consultor da tinta Zikini, para responder essas perguntas. Oi, como é o nome da senhora? Fátima. Dona Fátima, qual é a dúvida da senhora na hora de comprar tinta? É conciliar com o ambiente. E aí já deixou de comprar por conta dessa dúvida ou arriscou? Já deixei, já. Mas agora não vai deixar mais, porque a gente já tem resposta, sabia? Sim. Quer saber a resposta? Quero. Então, Jorge, dá para tirar a dúvida dela aí? Com certeza. É muito importante a gente observar quais são as cores dos móveis, das cortinas que a gente tem em casa, para a gente buscar uma composição ideal. Se a gente tem cores escuras nos móveis, utilizar cores claras nas paredes é muito importante. Então, buscar sempre o equilíbrio no uso das cores. Essa é a melhor dica. Gente, estou aqui com o Jair, que tem uma dúvida também na hora de escolher a tinta, né, Jair? Sim. Eu queria saber qual a tinta melhor para pintar, metal ou madeira? E aí, Jorge? Pois é, para pintura de metais e madeiras, a tinta ideal é a Dialine Esmalte Seca Rápido. Nós temos ela na versão sintética e na versão base água. A tinta esmalte Dialine, ela protege a madeira contra cupins, contra marizia, contra umidade. Se você quiser um acabamento incolor, a equine tem uma linha completa também de vernizes, como o verniz só e chuva e o verniz marítimo. São essas as minhas indicações. Olha só, e aí, aprendeu direitinho? Bom, muito bom. Vamos levar a tinta, então, né? Vamos. Oi, como é o nome da senhora? Conceição Donato. Qual a tua dúvida, dona Conceição? Eu gostaria de saber, Jorge, qual é a tinta, se existe alguma tinta que mate um mofo. E aí, Jorge? Ótimo, essa pergunta é muito boa. Existe sim, a equine tem a tinta de acril, acaba com o mofo, que ela, inclusive, está aqui, ó. Do meu lado, essa tinta você pode aplicar diretamente na parede mofada e ela extermina 100% do mofo na parede. É muito importante não haver umidade. Você corrige o problema da infiltração, da umidade, e aplica a tinta diretamente do mofo, dona Conceição. Exterminando completamente. Então, eu vou comprar. Confiando no senhor. Já vai levar, então. A senhora está com o mofo em casa? Tenho, tenho na parede. Olha aí a tinta ideal. Ótimo. Agora eu vou resolver o meu problema. Já pode pegar aí. Obrigada. O Levi também tem uma dúvida que é muito comum, né, Levi? Qual é a tua dúvida? A minha dúvida é qual a massa ideal para eu poder usar. E aí, qual a massa ideal para a parede? Pois é, a equine tem dois tipos de massa. A massa corrida, para uso interno, para nivelar paredes internas, e a massa acrílica, que normalmente é utilizada mais em ambientes externos, mas também pode ser utilizada internamente. É uma massa mais dura, mais resistente, então pode ser aplicada externo e interno. E a massa corrida, só para uso interno. São muitas dúvidas, hein, Jorge? Com certeza, Rodrigo. A Cristiane tem mais uma dúvida também, qual é? Isso, a tinta que o senhor indica para uma criança que tem alergia, qual seria? E aí? Ah, Cristiane, nós temos essa tinta sim. Boa pergunta, né? É muito importante utilizar sempre tintas à base d'água, porque são de baixo odor. E a tinta Zikini tem uma tinta muito especial para o teu filho, que é a chamada proteção antibactéria. Essa é uma tinta premium, que ela extermina até 99% das bactérias e fungos que estiverem na parede e fica reagindo por até dois anos. Ela é de acabamento semibrilho, então ela é de fácil limpeza. Basta passar um paninho úmido com detergente, uma buchazinha com detergente, você remove a sujeira. Então, todo o mofo e todas as bactérias que estiverem na parede, a proteção antibactéria extermina completamente. E aí, sabia disso? Não, sabia não. Estava nessa dúvida, né? Sem saber qual comprar, porque a alergia dele é muito forte. Tem recomendação médica de tudo, né? Porque é onde ele vai dormir, né? Onde vai absorver na hora do sono toda a bactéria ou dor, o que tiver no quarto, né? Qual a idade dele e o nome? Sete anos. E o nome? Dário Gabriel. Então, o Gabriel vai dormir mais confortável agora. Só pegar a tinta certa, né? Isso, com certeza. Vocês viram aí, né? São muitas as dúvidas na hora de comprar uma tinta. E se você de casa ainda tiver com alguma dúvida, o que é que faz, Jorge? Segue a gente nas redes sociais. Lá a gente está sempre postando, tirando dúvidas. E esse programa, Rodrigo, já está disponível no Facebook e no YouTube. Tem dica extra no Instagram também, né? Pois é. Vão lá acompanhar. Valeu, Jorge. Obrigado, Rodrigo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, gente.